Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Uma lua cúmplice promete momentos inesquecíveis com seus entes queridos. A felicidade está ao seu alcance. Você estará exausto no final do dia. Faria bem para você cortar e oxigenar. Seu otimismo e habilidades sociais lhe darão sorte hoje. Relacionamentos de sucesso estão à vista. Vai ser difícil decidir entre o pior e as ninharias. Suas reflexões o incitam a agir diretamente. Então aja de acordo com as suas ideias que sem medo de falhar. As coisas estão indo bem. Você se sente mais confortável com seu corpo e ouve mais suas necessidades básicas. Este é o caminho a seguir. Humor Seus projetos mais ambiciosos captam toda a sua atenção. Não pule etapas e avance com um passo seguro. Seu humor está sob influência das pessoas ao seu redor. Opiniões espontâneas são boas para levantar o ânimo. Contanto que você não se esqueça de adicionar uma pitada de humor às suas palavras. Tudo dará certo. Algumas verdades domésticas podem ferir as pessoas com muita facilidade. Amar Você sentirá a plenitude se se entregará ao seu parceiro. Você faz bem acreditar na gratidão. Você vai saboreá-la com prazer. Você vai trabalhar em dobro nesta sexta-feira para melhorar sua vida amorosa. Você está certo. É hora de se livrar de alguns velhos hábitos. Você será especialmente atraente. Tudo é possível hoje. Velhos sonhos podem se tornar realidade. Pode implicar um retorno ao passado e o desaparecimento de algo que o impede. Dinheiro A fase cheia de dificuldades acabou. Você pode finalmente passar para atividades muito mais agradáveis. Trabalhe nos mínimos detalhes de suas finanças para ver as coisas com mais clareza. Não os ignore. Sua vida material dominará seus pensamentos hoje. Você realmente precisará trabalhar em sua concentração. Trabalhe Você não terá o tempo necessário para expandir sua visão. Hoje você tem que agir rápido. Tem que assumir as emergências. Sua criatividade será a sua melhor ama hoje. Acredite em si mesmo e ouça sua inspiração. Não tente estar certo a todo custo. Isso pode arrastá-lo para conflitos difíceis de resolver. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.